Sabe que uma vez eu assisti a um show seu, eu lembro até hoje em Brasília, num show que você saía com a Brasília, saía, saía, eu assisti aquele show e foi um show que foi o aniversário de alguém e você tocou um parabéns pra você, cara. Sim, sim. Foi um negócio... E aqueles músicos toda, aquela banda que você tinha com o Malta, Jovino, o Tiberê... Sim, sim. O Tiberê ainda tá. E o Márcio Bahia. Márcio Bahia, sim. E o percussão... Pernambuco. Pernambuco? Sim. Aquela banda ali, quando eu assisti aquele show, eu até conversei, falei com ela, eu falei assim, cara, esse cara, falando de você, esse cara não é daqui da terra e ele tá ensinando alguma coisa pra esses caras que ninguém sabe o que é, porque todo mundo tocando tão bem, a banda toda tocando tão bem, eu falei, bicho, esse cara tá trazendo uma informação. Agora, vai ver o que eles estão fazendo hoje, cada um fazendo o seu trabalho, estão fazendo cada um o seu trabalho, um trabalho divino. Então, o Tiberê é uma região... É. ...alunos ele tem já no mundo inteiro. É. E ensinando a música universal, mas eles já sabem, ninguém imita ninguém, não. É. 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 É.